Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesta quarta-feira, já 3 de março de 2021, data em que a CBF divulgou a tabela detalhada da Copa do Brasil. Vocês se lembram que eu gravei um vídeo nesta terça-feira falando do sorteio e também dos confrontos e nesta quarta-feira a entidade que rege o futebol brasileiro divulgou a tabela detalhada com as datas e horários dos jogos da primeira fase e também já as datas que foram reservadas, os jogos das outras fases. Então eu vou passar para vocês aqui jogo a jogo e também fase a fase as datas que a CBF reservou para a Copa do Brasil. E lembrando vocês, se você está chegando agora, está conhecendo o canal, aproveita para se inscrever e ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que vídeos novos foram ao ao ar, os vídeos aqui não tem hora para sair, aconteceu a informação, aconteceu o fato, a gente grava o vídeo e solta aqui no canal. Por isso é importante que você, além de se inscrever, também ative o sininho para ser avisado sempre que os vídeos forem ao ar. Bom, sem mais delongas agora, vamos então falar sobre a Copa do Brasil. Eu vou colocar aqui na tela a página do Portal Globo Esporte para vocês poderem acompanhar comigo melhor. Eu tentei abrir o site da CBF nessa quarta-feira por volta ali das 10 para as 6 da tarde e o site, não sei se foi só para mim ou se foi geral, mas o site da CBF não estava no ar e meia hora antes eu abria o mesmo site para pegar informações da Copa do Nordeste. Acho que foi um problema momentâneo. Mas vocês estão vendo aqui a tabela da primeira fase da Copa do Brasil e já vamos ter bola rolando na próxima semana, no dia 9 de março, terça-feira, acontecem já dois jogos. A competição será aberta com o Águia Negra do Mato Grosso do Sul jogando contra a equipe do Vitória. O jogo será no estádio Ilie Vidal, lá em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, Águia Negra do Mato Grosso do Sul. No mesmo dia, às 9h30 da noite, o Campinense estreia contra o Bahia, jogo que acontece lá no estádio Amigão, em Campina Grande. Então esses são os dois primeiros jogos da Copa do Brasil. Seguindo aqui com a primeira fase da competição, na quarta-feira, dia 10 de março, teremos uma penca de jogos. Começando às 3h30 da tarde, com o Madureira recebendo o Pai Sandu, lá no Iniceto Moscoso, no Rio de Janeiro. Um pouquinho mais tarde, 15 minutos depois, começa 4 de julho e confiança. Esse jogo será no estádio Albertão, em Teresina. Às 16h, teremos o Real Brasília recebendo a equipe do América de Natal. Esse jogo será no estádio Serra do Lago, em Lusiânia, em Goiás. Esse jogo vai ser em Goiás. Às 18h, o Rio Branco, do Espírito Santo, joga contra o Sampaio Corrêa, do Maranhão. Esse jogo vai ser no estádio Cleber de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Também às 18h, o Cianorte, do Paraná, joga contra o Paraná Clube. É importante olhar com atenção esse jogo, porque até eu gravei o vídeo na terça-feira, falando sobre a situação do estado do Paraná. As partidas de futebol no estado do Paraná estão proibidas até o próximo dia 8. Tanto que o Campeonato Paranaense não parou essa semana, não tem rodada do Campeonato Paranaense essa semana. A segunda rodada foi suspensa. Esse jogo Cianorte-Paraná está marcado para o dia 10. Vamos ver aí, vamos aguardar se as autoridades do Paraná não vão prorrogar esse decreto, porque de repente esse jogo pode ter que mudar de estado ou até mesmo ser adiado. Então, por enquanto, está mantido. O jogo Cianorte-Paraná Clube, dia 10h às 18h. Às 19h15, o Juazeirense da Bahia recebe o Esporte Recife. Esse jogo vai ser no Adalto Moraes, em Juazeiro. E às 21h30, o Motoclube joga contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Esse jogo acontece lá no Castelão, em São Luís. Todas essas partidas no dia 10 de março. No dia 11 de março, teremos aí mais alguns jogos. Às 5h da tarde, o Ipiranga do Amapá, são dois Ipirangas na Copa do Brasil. Esse é o Ipiranga do Amapá, joga contra o Santa Cruz de Pernambuco. O jogo vai ser lá no Estádio Zerão, em Macapá. Também às 17h, o Uberlândia recebe o Luverdense. Jogo esse que vai ser disputado no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Às 7h15 da noite, o São Raimundo de Roraima vai encarar o Cruzeiro. Esse jogo lá no Estádio Raimundo Ribeiro, em Boa Vista. Às 8h da noite, o Gama e Ponte Preta jogam na Serra do Lago, também em Lusiânia, em Goiás. Então, os times do Distrito Federal mandando jogos em Lusiânia. E às 9h30 da noite, o Boa Vista, do Rio de Janeiro, recebe o Goiás. Esse jogo vai ser no Estádio Elcir Rezende, em Saquarema. Então, esses aí são jogos da primeira semana, dos dia 9 ao dia 11 de março. Aí, na outra semana, segue a primeira fase, com vários jogos já na terça-feira, dia 16 de março. Olha a penca de jogos que vamos ter na terça-feira. Às 17h, o Murici de Alagoas recebe o Juventude. Esse jogo vai ser no Estádio José Gomes da Costa, em Murici. Às 7h15 da noite, o Sergipe recebe o Cuiabá, no Batistão. Às 8h da noite, o Esportivo de Bento Gonçalves jogará contra o Remo. O jogo vai ser lá na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Às 9h30 da noite, o Mirasol vai jogar contra o Bragantino. O Red Bull Bragantino. Esse jogo no José Maria de Campos Maia. Só que aqui eu acho que houve um erro aqui do Portada Globo, porque eles esqueceram de colocar a data do dia 17 de março. Então, só aqui para a gente se situar, esse jogo Mirasol e Red Bull Bragantino fecha os jogos da terça-feira. Aí, a rodada segue na quarta-feira, dia 17 de março. Começando aqui, às 3h30 da tarde, com o Juventude Samas do Maranhão recebendo o Operário do Paraná. Às 4h da tarde, o Picos do Piauí joga contra o Atlético do Acre. Inclusive, até teve um seguidor que me corrigiu, né? Porque no vídeo passado eu falei que o Branco do Acre, não. É Atlético do Acre. Esse jogo acontece no estádio Elvídeo Nunes de Barros, na cidade de Picos. Também às 4h da tarde de quarta-feira, o Goianésia joga contra o CRB. O jogo vai ser no estádio Valdeiro Oliveira, em Goianésia. Às 4h30 da tarde, o Porto Velho recebe o Ferroviário do Ceará. O jogo será no Aloysio Ferreira, em Porto Velho. Também às 4h30 da tarde, o Nova Mutum, do Mato Grosso, recebe o Tombense. Esse jogo vai ser no estádio Valdir do Ilho Vons, em Nova Mutum. Às 5h da tarde, o Atlético Alagoinha joga contra o Vila Nova. Esse jogo vai ser na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Às 18h, o Retro de Pernambuco jogará contra o Brusque. Esse jogo ainda está com o local a definir. Ainda não se sabe onde vai ser esse jogo. Às 19h, o Galvez recebe o Atlético do Acre, na Arena Acreana. Aliás, o Galvez recebe o Atlético Goianiense, na Arena Acreana, em Rio Branco. Às 19h15, Caxias e Fortaleza, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Às 8h da noite, o Rio Branco, de Venda Nova, contra o ABC, de Natal. Esse jogo vai ser no Olímpio Perim, em Venda Nova. Lembrando que o estado do Espírito Santo tem dois rios brancos na competição. Tem esse rio branco, de Venda Nova, e tem o outro rio branco, que é o time mais tradicional. Também às 8h da noite, o Guarani de Sobral recebe o CSA de Alagoas, estádio do Junco, em Sobral. Às 8h da noite, Palmas recebe o Havaí, no Newton Santos, em Palmas. Também às 8h da noite, o Castanhal do Pará recebe o Volta Redonda. Esse jogo vai ser no Maximino Pompino, em Castanhal. Também às 8h da noite. Olha quantos jogos nas 8h da noite. Tudo isso, gente, no dia 17 de março, na outra quarta-feira. Ainda às 8h da noite, o Santa Cruz do Rio Grande do Sul. Tem dois Santa Cruz também na Copa do Brasil. Vai jogar contra o Joiville. Esse jogo vai ser no estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. E às 9h da noite, horário da televisão, horário de TV aberta, o Salgueiro recebe o Corinthians. Jogo no Cornélio de Barros, em Salgueiro. Esses jogos, então, do dia 17 de março. Agora vamos para os jogos do dia 18 de março, que fecham a primeira fase. Marília e Criciúma jogam às 16h, no Bento de Abreu e Marília. Às 5h da tarde, o 13h da Paraíba recebe o América Mineiro, no Presidente Vargas, em Campina Grande. Às 6h da tarde, o Jaraguá de Goiás recebe o Manaus. Esse jogo vai ser no Amintas de Freitas, em Jaraguá. Às 18h, o Cascavel do Paraná pega o Figueirense, no Arnaldo Bussato, em Cascavel. Às 7h da noite, o União Rondonópolis joga contra o Curitiba, no Lútero Lopes, em Rondonópolis. Às 8h da noite, o Penharol, do Amazonas, joga contra o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Talvez esse jogo aí seja o que uma equipe terá que percorrer uma maior distância para enfrentar a outra. Porque um time vai sair lá do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, de Erechim, para ir até Manaus. Eu acho que vai ser o maior deslocamento entre as equipes na primeira fase da Copa do Brasil. Esse jogo, então, marcado para as 20h na Arena da Amazônia. E a primeira fase da Copa do Brasil será encerrada com um jogo às 9h30 da noite, entre a Caldense e o Vasco. Esse jogo vai ser no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas. Lembrando, mais uma vez, que nessa primeira fase da Copa do Brasil, a equipe visitante, os times visitantes, que estão melhor ranqueados no ranking da CBF, tem a vantagem de jogar pelo empate. Então, essas equipes visitantes, nessa primeira fase, jogam pelo empate. Então, não tem pênaltis, não há a possibilidade de disputa de pênaltis nesta primeira fase. Agora, vamos para a tabela, vamos para as datas da segunda fase. A CBF reservou as datas de 7 e 14 de abril para a realização da segunda fase. Então, aliás, serão 10 jogos na semana do dia 7 de abril, outros 10 jogos na semana do dia 14 de abril, totalizando 20 jogos. A terceira fase, quando já entram as equipes que estão disputando a Copa Libertadores da América, além do Atlético Paranaense, da Chapecoense, campeão da Série B, do Brasiliense, campeão da Copa Verde e do Ceará, campeão da Copa do Nordeste, a terceira fase, que já aí já também começa os jogos de ida e volta, vai ser só no mês de junho. Ou seja, vai pular aí todo o resto de abril, vai pular o mês de maio. Então, a terceira fase da Copa do Brasil só vai acontecer em junho. No dia 2, os jogos de ida da terceira fase, na semana do dia 2, e na semana do dia 9, as partidas de volta. Evidentemente, quando estiver perto aí da data de acontecer, a CBF vai desmembrar essa tabela, né? Vai ter jogo no dia 1º, vai ter jogo no dia 3º, mas eles pegam como base ali o dia 2 de junho, que é a quarta-feira da semana aí que vai acontecer a rodada. A quarta fase, que já é as oitavas de final, jogos de ida reservados para o dia 28 de julho, e jogos de volta reservados para o dia 4 de agosto, né? Sempre na semana do dia 4 de agosto. A quinta fase, a quinta fase, quartas de final, jogos de ida. 25 de agosto e partidas de volta 1º de setembro. Esse dia 17 de março que vocês estão vendo aí na tela aí, é aquela data que devia ter aparecido lá na primeira fase lá, que foi parar aí embaixo aí, não sei porquê. Acho que foi um bug da página aqui. A sexta fase, as semifinais, acontecem nos dias 8 e 15 de setembro. E a final, no dia 20 e 27 de outubro. Portanto, no dia 27 de outubro, né? Se tudo correr bem, se não tivermos nenhum imprevisto, nós vamos conhecer o campeão da edição de 2021 da Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil aí com a sua final prevista para o dia 27 de outubro. Lembrando, gente, que eu usei aqui o Globo Esporte aqui para passar as informações, porque o site da CBF, ele não estava acessando quando eu fui lá buscar a tabela lá do site da CBF. Acabei usando mesmo a do Globo Esporte aqui para gravar o vídeo. Então, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram aí da tabela, se vocês têm algum favorito, deixa aqui nos comentários aqui que eu quero saber a sua opinião. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!